Olá, acompanhe agora as principais notícias do Poder Legislativo de Santa Maria. No dia 27 de julho, o Parlamento Municipal realizou solenidade em homenagem ao centenário de morte de João Cezim Brajax, que foi o primeiro santamariense a escrever um livro, fundador da Academia Rio Grandense de Letras, patrono do movimento tradicionalista gaúcho e militar. Até o dia 9 de agosto, a Câmara cedia a exposição Descobrir-me, da artista, visual e pesquisadora Thais Oliveira. A exposição está na sala Eduardo Trevisan e fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. No dia 29 de julho, a Câmara de Vereadores de Santa Maria, por intermédio da Frente Parlamentar do Meio Ambiente, participou do lançamento do Comitê pelo Meio Ambiente. O evento ocorreu no auditório do Grupo Diário e contou com a palestra do ambientalista e engenheiro químico Cláudio Langoni. A partir do dia 1º de agosto, a Câmara retoma as atividades parlamentares oficiais, como sessões e reuniões das comissões permanentes. Mas o funcionamento do Parlamento Municipal segue em turno único, de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã a 1h30 da tarde. Acompanhe as atividades do Parlamento Municipal através das nossas redes sociais e do canal aberto 18.2. TV Câmara, a tela da cidadania. 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 TV Câmara, a tela da cidadania.